Oi! Oi, amados! Boa noite! Hoje tá acontecendo muita coisa aqui na surpresa, o início do dia tava mais ou menos planejado, por isso eu anunciei, por isso a gente fez banner, a gente colocou, mesmo assim, de última hora, de ontem pra hoje, que foi o encontro com as meninas, com as atrizes, com algumas atrizes da novela A História de Ana Raiz é Trovão, que hoje, dia 12 do 12 de 2020, tá completando 30 anos da estreia, que foi 12 do 12 de 1990, e o que está acontecendo é que agora, durante a tarde, essa potência, né, essa emoção, dessa lembrança, dessa memória irradiou e a gente recebeu outros convidados muito especiais, chegou o Jaime pra falar da novela e do processo criativo e de vários assuntos, tá tudo salvo aí no IGTV, depois chegou o Marquinhos Viana, né, compositor e executor das trilhas maravilhosas, inesquecíveis, depois chegou o Gilvan, também diretor de produção, super competente, diretor de elenco, a gente recebeu aqui pessoas que eu nem imaginava, e agora eu vou tentar me conectar com o Almi Sater, que a gente, é fantástico dia, né, Gilvanilma? Eu combinei com o Almi Sater desde ontem, né, ele avisou que ele estaria fazendo, deixa eu ver se ele já tá aqui, ainda não, na verdade o Almi não tem perfil, né, aqui no Instagram, então eu vou falar aqui um pouquinho com vocês, porque a Paulinha, a esposa do Almi, queridíssima, tem um perfil do café dela, que é o café do mercado Pinheiros, inclusive uma dica que eu dou pra quem tá em São Paulo, conhecer o café da Paulinha, que assim, tem comidas deliciosas, é num lugar delicioso, no mercado de Pinheiros, e aí a Paulinha vai entrar pelo perfil dela, foi uma ideia que eu tive ontem, e aí o Almi me falou agora, porque a gente tinha combinado mais ou menos no final do dia, né, porque ele tava em viagem, ele ia chegar e me avisar, aí ele me mandou uma mensagem agora dizendo que esqueceu. Quem tá acompanhando aí desde manhã, viu já a gente comentando aqui que o Almi é muito franco, eu acho isso maravilhoso, e gente, correu aqui um monte de coisa, eu nem vi, deixa eu ver se já entrou. Café do mercado Pinheiros, é agora! Aí eu tava explicando pra Paulinha como fazer, porque é a primeira vez, olha que lindo! primeiro! Primeira vez! Zé Trovão! Zé Trovão! Que alegria! Que alegria! Bem-vindo aqui a essa comemoração! Você tá me vendo bem, ouvindo? Te vejo muito bem, ouço um pouco, nosso sinal, nossa internet tá muito ruim hoje aqui, né, mas é, recebo essa emoção de vocês, sua, né, dos nossos amigos, dos nossos colegas, também tô emocionado lembrar a nossa história de 30 anos, depois de estar na raiz da Trovão, uma vela que só trouxe alegria pra gente, até hoje tá aí, no ar praticamente, eu fico muito feliz. Sim, sim, e, Almi, assim, eu tenho ido a alguns shows seus, né, nos últimos anos, e as pessoas sempre pedem pra você cantar música, né, de Ana Raio Zé Trovão, e quando eu tô também, que você tá sabendo, você já canta, como é que foi isso, assim, na sua vida, na sua carreira? Pra você também foi marcante, como cantor, compositor? Ah, foi uma novela, assim, Ana Raio Zé Trovão, no começo ele nem tocava muito, assim, mas as pessoas achavam que era um pouco desperdiçado, assim, não deixava fazer um pouco, tocar um pouco de viola, né, aí a gente começou a tocar no meio da novela, assim. Mas eu lembro que eu fiz essa música, Ana Raio Zé Trovão, com o Renato, e foi emocionante, foi muito rápida, assim, e a poesia do Renato deu um toque muito especial, assim, pra nossa gravação, né? Então, gosto muito dessa versão do... Ana Raio Zé Trovão diz a sabedoria... Se esse mundo é o nosso pai... Que coisa linda, que coisa linda! Nossa, Almir, a gente relembrou aqui hoje tanta coisa, sabe, que até o Gilvan, da produção, falou com a gente, o Marquinhos Viana também, que nunca ia nos encontrar, né, ficava só trabalhando em estúdio, e a gente lembrou tantas histórias, né, de como a gente tinha um trabalho artesanal, como a gente precisava se ajudar pra fazer as coisas, porque não tinha uma superprodução, era trabalho com cavalo, era dirigindo caminhão, muda de cidade, a gente só trabalhava, né, não fazia outra coisa. Sim. E como a gente influenciava a vida das pessoas nas pequenas cidades, quando a gente ia gravar, que eram cidades pequenas, assim, né? Então, praticamente, era um acontecimento na cidade. Então, a cidade vivia em função da novela. Sim. E era bom, porque todos viraram atores, assim, né? Então, aquele clima de gravação... É. Praticamente... É raro, a gente, as pessoas saíam de casa pra nos oferecer a casa, trabalhavam como ator, como produção, então, assim, virou uma grande família. Você sabe que, eu fiquei sabendo já há algum tempo, porque eu tenho contato com a Valéria Alencar, que, inclusive, elas formaram um grupo delas, né, a Valéria, a Andréia, a Gisela e a Iris, um grupo, desde a época da novela, 30 anos, que elas estão juntas, assim, uma atuando muito na vida da outra. E eu percebo, assim, que cada vez que a gente se reencontra por situações da vida, tem essa marca muito profunda, né, dessa história que a gente viveu juntos de um ano, né? Isso marcou muito, de uma maneira muito profunda. E vivemos intensamente esse ano, né? Então, foi muito... Mexe com a gente até hoje. Inesquecível, né? Por isso que mexe com a gente até hoje. E você sabe que, hoje, esse ano, eu fui com o meu filho, com o Guilherme. Gui, vem aqui dar um oi pra Almi. Fui com o Guilherme no Pantanal, pro Gui conhecer o Pantanal, conhecer o Almi. E, até hoje, a gente lembra dos momentos que a gente passou aí. A gente ri, né? Das histórias com o cavalo. Almi é sortudo pra ganhar cavalo. E sabe dar um bom passeio, sem pressa, né, Almi? Eu lembro que, durante a Narraio Zé Trovão, devo ter ganhado uns 20 e poucos cavalos, né? Eu falei, ah, eu tenho uma porta pra ganhar cavalo. E a forma que eu funcionava uma vez, até mostrei na frente da equipe. Como foi? Conta aí pra gente. Acabei ganhando um cavalo. E, lógico que não deu pra trazer todos os cavalos pra cá, né? Trouxe uns dois ou três. Você também. Ganhamos muitos cavalos. Cada gravação em ar, a gente ganha um cavalo. É muito boa. Ah, eu lembro que eu tava em Jaguariúna, aí o pessoal falou, ah, mas você ganha muito cavalo. Eu falei, ah, mas tem que saber ganhar cavalo. Quer ver? Eu vou te mostrar como é que ganha um cavalo. Nós tínhamos um ar, assim, com cavalos maravilhosos, todos na cocheira. Aí o dono, o dono muito vaidoso, mostrando pra gente os cavalos. Aí eu comecei, assim, a chegar perto da cocheira, já vestido de Zé Trovão, lógico. Abriu uma cocheira, olhava. Ele falou, ah, você gosta de cavalo? Eu falei, ah, gosto muito. Falou, fulano de tal, põe todos, tira todos os cavalos da cocheira e põe aqui na frente. Aí colocou mais ou menos uns 30, 40 cavalos na nossa frente. Todos lindos. Aí perguntou, qual que você gostou mais? Lógico que eu não ia falar que era o melhor cavalo. Então escolhi um bem do meio, assim. Eu gostei desse cavalo. Ele falou, você escolheu muito bem. É um presente, é seu. A equipe técnica começou a cair no chão de tanto rir. O cara entendeu o que aconteceu. É, o charme do Zé Trovão, né? E você sabe que hoje o Marcos Viana até comentou de uma história que você abandonou o set, que eu acho que foi na Avenida Paulista, né? Andando a cavalo na Avenida Paulista. Foi isso? Na rua direita, na rua direita, lá no centro de São Paulo, lá perto do viaduto do Chá, por ali, na rua São Beto, ali no meio do buchicho. Eu tive que... Na verdade, assim, a gente... Eu estava precisando de umas férias, já vinha do Pantanal, já vinha do Zé Trovão. E aí me prometeram férias, eu ia gravar um pouco, um pouquinho em São Paulo, já que justificava eu ficar uma semana lá em casa, na Cantareira. Mas, de repente, marcaram umas gravações no centro de São Paulo, o Zé Trovão conhecendo São Paulo. E comecei a visitar teatros, visitar restaurantes, né? E quando eu caí na rua direita, ali, não sei lá, no viaduto do Chá, ali no centro de São Paulo, no meio do buchicho, aquilo me deu um pavor, aquele povo gritando. Foi uma loucura, né? E gravamos a primeira cena, era impossível gravar, eu estava completamente atordoado naquele centro de São Paulo, assim. Aí, a nossa base era um hotel, o nosso camarim era um hotel. Maravilhoso. O diretor, né? Que era o querido Henrique Martins, grande diretor. Lomir, acabou a primeira cena, vai lá e troca de roupa. De volta para a primeira cena. Nesse troca de roupa, eu cheguei no camarim e falei, ah, rapaz, hoje foi uma beleza, acabei, me dá a minha roupa aí. Mas já acabou? Acabei. Acabou mesmo? Falei, pô, acabei, rapaz. Aí peguei minha roupa, entrei num táxi, liguei para a minha mulher, falou, olha, entendi você lá em Belo Horizonte e vamos lá para o Rio São Francisco, que é uma semana escondida. Aquela semana foi boa, mas quando eu cheguei, putz, foi meio trágico. O Zé Trovão tinha, já tinha um problema de matar o Zé Trovão. Vim o Cavaleiro Negro salvar na raia. Ainda bem que o Jaime é um cara de um grande coração, assim, tem a minha neurose, meu amor de graça. Mas também andar a cavalo no centro de São Paulo é complicado, né? A gente tinha... Não, era minha cavalo, era pé com aquela roupa de couro e todo mundo gritando e gozando. Eu comecei a suar. Poxa, eu sou um cantor, um amador. Porque cantor tem um distanciamento, né? A ator já se treina para ter esse corpo a corpo, eu acho. Cantor é mais... É, eu não sei o que dei mil, mas a sensação não foi boa de gravar aquela loucura. Não, a gente trabalhava muito. Para quem não sabe, o Almir, assim, no início da novela, enfim, arrumou lá um aviãozinho monomotor, bimotor, para dar conta de fazer os shows, né? Então, quando a gente tinha folga, eu descansava mais ou menos, porque eu acompanhava o Jaime na busca de locação, mas o Almir, ele viajava para fazer os shows que ele marcava no dia de folga. Então, assim, não tinha folga nunca. Eu lembro que a Paulinha meio que construiu a casa do Pantanal sozinha, né? Que a Almir não parava de trabalhar. Foi isso, né? Trabalhando. E você também, na folga sua, ficava você e o Jaime checando os capítulos, ver se adaptar. Vocês não dormiam também, né? O Jaime, além de gravar, ainda ficava sonhando com a história que ele era autor da novela também, a novela era a autoria dele, né? Escrita por ele, pelo Caruso. Pelo Caruso, mas ele é muito possessivo do trabalho dele. Sim, sim. A gente virava mesmo, todo mundo junto. Você junto com ele, a gente via. É, nossa. E me fala uma coisa, Almir, como é que foi parar no Pantanal, na novela Pantanal? Você já estava andando pelo Pantanal, né? Como violeiro e tinha fazenda já, não? Sim. Eu sou de campo grande, né? E sempre meus amigos tinham fazendo aqui, amigos do meu pai tinham fazendo no Pantanal. Sempre gostei muito. Já tinha feito um filme, um longa, não, média-metragem, chamado Comitivo Esperança, um filme junto com o pessoal da Tatu Filmes, em 16 milímetros. Na verdade, dois olhos andando à toa pelo Pantanal, registrando as coisas que a gente via. Então, eu sempre tive muita ligação com o Pantanal. E, quando pintou a novela, eu até tinha um projeto fora do país, de viver de música instrumental, mas eu não aguentei. Quando o Sérgio mencionou a novela, de repente vim pra cá, assim, aí eu vim pra cá, e foi bom. Foi ela que me levou a chegar até o Zé Trovão, né? Eu lembro que o Jaime ainda falou, olha, eu tenho um bom projeto pra você, o Pantanal, essa novela não é sua, então nem adianta, né? Eu tenho um projeto lindo pra você. Acho que vocês tinham ido lá em Barreto, vocês dois passaram uma semana ou um fim de semana em Barreto. Ah! E voltaram... Você sabe... Não, tinha logo o Zé Trovão de cara, você sabe dessa história, né? A gente lembrou disso aqui hoje, e o Jaime ainda aguarda, o guarda, o Jaime guarda o guardanapo. Não, não tinha o nome Zé Trovão, mas o personagem tinha. Tinha, o Mi? Era a história de Ana Raio, tal, ele plodiu. Não, porque assim, olha... Pode ser, eu lembro assim que a gente foi o Zé Trovão, né? Sim, não, mas assim, foi assim, a gente sentou no chão do stand, e aí a gente pensou assim, um falou, não lembro quem falou, um falou assim, já pensou se tivesse uma pioa de rodeio, e que o grande amor da vida dela fosse o seu maior concorrente, esse foi, essa foi a semente de toda a história. Um casal que fossem... Então, aí eu ainda... Sim. Aí eu não tinha ido com vocês, vocês chegaram com essa história, com o guardanapo, né? E depois que nós voltamos novamente até... Sim. Você vai começar a fazer umas imagens, já estava com a ideia da novela, né? E foi surpreendente aquilo tudo, assim, aí saímos do Pantanal, já direto para isso aí, praticamente, de uma estrada pantaneira para uma estrada brasileira, com aqueles caminhões maravilhosos. Eu lembro que o meu caminhão tinha até fogão alheio. O meu tinha banheira, dava vontade de ficar dormindo lá, né? Porque era... Tudo que as pessoas constroem de estúdio, a gente não tinha estúdio, era o caminhão, né? É, eu aproveitei para dormir algumas noites no meu caminhão. Quando eu era sete, eu era longe, eu achava chique, a gente já fica por aqui. E a gente tinha uma produção... Puxa, eu lembro que às vezes tinha uns 600, 700 pessoas, assim, nos sets de gravação. A gente tinha que ter público do rodeio. Não, era muito engraçado. Deixa eu contar isso para as pessoas, que eu não contei ainda hoje aqui. A gente sentava em cima do touro, no brete, que já era uma coisa perigosa, né, Elmi, sentar no touro, porque ele se mexia ali, prendia a perna da gente, mas tudo bem. A gente segurava o sedem aqui no meio da perna e levantava o braço. Aí, quando abria a porteira, cortava, quer dizer, fingia que abria a porteira e aí ia para os dublês, né? Porque os atores não podiam montar em touro, claro. Aliás, os dublês, a gente tinha que trocar, porque eles se machucavam. E aí, para fazer a gente em cima do touro, a gente ficava em pé na arena, com o público em volta, vendo a gente pagar o maior mico. porque a gente tinha que levantar o braço e fingir que estava em cima do touro, né? Era muito engraçado. Colocava a gente em cima dos tambores, lembra? Com umas cordas. Até deu uma emoção, o tambor. É, mas, nossa, foi muito divertido. Ô, Gui, vem dar aqui um oi para o mim. O Gui começou a tocar baixo agora, né, na quarentena. Oi? Eu vi, você mandou uma filmagem dele tocando com o pai dele lá. Eu achei muito bacana. É bom os filhos da gente tocarem com a gente. Porque essas crianças de idade, porque eles vêm... Sim, sim. Mas o Gui nunca tinha tocado. Saiu tocando. Olha que coisa interessante. Saiu tocando agora na quarentena, já gravou, já participou do disco do pai e já participou de show, de dois shows, e já tem outros aí marcados, né, mas era um show de drive-in, então tá muito pouco, tá muito restrito. Você não tá fazendo show, você não fez ainda, né? Você tava no Pantanal. Não, é... Mas é que o... O Duca fez, o pai do Gui fez em drive-in, as pessoas de carro, então, desse jeito, podia fazer. Vou chamar ele, peraí. Ô, Gui! Vem dar um oi pro ouvido, menino. Tava lá com o fone de ouvido, falando com os amigos. Ó. Oi! Oi! Na próxima ida pro Pantanal, a gente vai... Tô sabendo do contrabaixista aí do Sul agora, hein? Viu uma filmagem sua com o seu pai? Você fica muito feliz, assim, gostei muito. Seu som tá bem baixinho quando fica sem fone. Eu vou botar o fone de novo. Era isso, só pra dar um oi pra ele. Tchau. Vou botar o fone porque o som tá bem baixinho. Ah, o Mi, que bom que você veio aqui a brilhantar. Pronto, aqui, ó, com... É que as meninas... É que as meninas... Não, mas eu acho que é a conexão. Tem hora que fica bom e tem hora que não fica. Mas tá ótimo. Ah... rádio, é, no Pantanal. Você lembra que na nossa a palavra é por rádio, né? A gente... E todo mundo escutando a conversa. A gente nem comentou isso aqui. Não tinha celular, óbvio, né? O celular começou em... Era... Sim, sim. Almi, muito obrigada aqui por sua presença nesse dia comemorativo. Que bom. Eu cheguei aqui em casa... Sim, sim, que bom. Obrigada, amigo. Beijo aí pra Paulinha, pra todo mundo. Muita saudade lá do seu recanto precioso, santuário. Viu? Já, já a gente volta lá. Um beijo, amigo. Tá bom. Beijo, até. Tchau. Beijão pra todos aí.